Mais um vídeo aqui pra vocês, dessas peças lindas, belíssimas, cores atualizadas, preto longo, e esse viscosa aqui, nessa cor rosa, pique, lindo, também longo, e olha o verde, olha o detalhezinho aqui do verde, com elástico também, ó, na cintura, todo forrado, e essa cor aqui tá linda, me apaixonei aqui por essa cor, e vocês também, vou tá aqui perguntando a menina aqui o preço, olha, também tem midi, com elástico aqui, ó, estão observando, a cintura dele também tem elástico, babadinho aqui, ó, todo soltinho, e esse tamanho aqui, ele veste do P ao G, saia, olha que saia linda, lá vai eu aqui, desastrada, derrubando aqui as saias, olha essa daqui como tá linda, belíssima, olha aqui os vestidos, olha, vestido branco, com esse detalhezinho aqui, ó, da golinha, com essa rendinha aqui, também, ó, elásticozinho aqui na cintura, olha aqui a parte, ó, forradinho, e com esses detalhezinhos aqui de renda, ó, olha como ele tá lindo, ó, tá belíssimo, tá quanto é esse vestido aqui, amiga, vou perguntar aqui a fabricante, a como? R$40,00, R$40,00 esse vestidinho, forrado, todo forradinho, e essa saia que longa? R$35,00, R$35,00, R$35,00 a saia, R$25,00 a média, R$25,00 a média, olha cada coisa linda até aqui, gente, essa saia é pra vestir, ó, na orla da praia, tá belíssima, olha essa aqui, como tá linda, ó, um colorido bonito, toda trabalhada com, com renda, tem também aqui, ó, e eu desastrada aqui, ó, já derrubei aqui essa, tirei aqui do lugar, mas agora aqui, ó, vocês estão visualizando bem, o vestidinho aqui também, ó, R$40,00, e a blusinha assim, tá quanto, a blusinha? A blusa aqui tá quanto? A 12, blusa assim, ó, R$12,00, olha as cores, olha a variedade aqui de cores que tem aqui, ó, várias cores, que tamanho fecha essa blusa? G. G. Tamanho G. Linda. Prática. E essa daqui tá quanto? É 20. R$20,00. Que tecido é esse? Viscose. Tecido viscose, a R$20,00. Olha que linda é essa. Maravilhosa. E essa saia aqui tá quanto? É 15. A R$15,00. Essa aqui tem galinha, tamanho G. Pengalinha, tamanho G. A partir de quantas peças você vende nas excursões, é, pra entregar nas excursões? 10 peças. A partir de 10 peças nas excursões. E aqui no box, a partir de quantas peças de 3? A partir de 5, vende no atacado. Esse vestido longo, o preço do atacado dele é quanto? R$45,00. R$45,00 no atacado, todo forrado. Pois é. Vou tá aqui passando pra vocês o cartãozinho da fabricante. Pra que vocês possam tá aqui, ó, entrando em contato, diretamente aqui com a fabricante. Tá aqui, ó. Tira aí um print. Tira um print. Marca a peça do agrado de vocês. Faz o pedido de vocês. E faz o pedido pra ser entregue nas excursões. Se vocês não quiserem, virem aqui. E se vocês quiserem virem aqui, tem aí também o endereço. Aqui é setor azul. E a fabricante tá aqui esperando por vocês. Aqui do canal Segredos do Agrest. E eu vou tá passando pra vocês essas peças aqui, belíssima. Olha esse vestidinho aqui com elástico na cintura, regulador, elástico na manga. Aqui, ó. Também aqui, ó. Nessa parte aqui do ombro, do colo. Ó, um babadinho. Olha esse aqui como tá lindo. Também com elástico aqui no colo. E essa manguinha aqui, ó. Me apaixonei por essa manguinha. Uma manguinha bem diferente. Uma cor assim, ó. Bem atualizada. Tem também um regulador que vocês podem tá, né? Vendendo aí pras mais gordinhas, pras mais magrinhas. E esse aqui, gente, encontrei o que vocês estavam procurando. O vestido assimétrico. Olha. Quatro pontas. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui direito pra vocês. Vocês estão visualizando que tem quatro pontas. E esse aqui também tá lindo, ó. De duas pontas. Vou tá mostrando aqui pra vocês a parte das costas dele. Olha. Aqui é as costas dele. Bem verão. E aqui, ó. Ele é longo, ó. E tem aqui duas pontas. E a frente dele é mais curta. A frente mais curta, como vocês estão vendo, ó. E atrás, ó. Tá vendo lá? Duas pontas. Aqui tem várias cores. É um vestido bem verão. Pode também ser usado na orla da praia. E olha essa cor aqui. Eita. Eu me apaixonei por essa cor. E vocês? Vocês estão apaixonados por essa cor também, né? Porque, olha, também é assimétrico. Também tem, ó. Quatro pontas. É assimétrico. Tem elástico na cintura, ó. Regulador. Tá lindo esse. Lindo. Aqui novamente, olha. Vestido de duas pontas. Olha essa cor, como tá bonita. Com uns coqueirosinho. Olha as costas. Bem verão. E a saia envelou. Porque ela também pode ser usada como vestidinho pra uma saída. E também amarrando ela um torçalzinho assim de lado, ela fica também uma saída. E a calça. Olha a calça. Tamanho G, gente. Olha. De elástico. Tamanho G e M. Tem dois tamanhos. Ela é preta. Tamanho M e tamanho G. Me informaram aqui que tá a R$ 27,00 essas calças. É pantalona. A saia fica a R$ 25,00. O vestido a R$ 30,00. Vou tá passando aqui pra vocês os preços. Esse aqui o assimétrico tá a R$ 40,00. Esse longo aqui, ó. Que é duas pontas. Também é assimétrico. R$ 35,00. Esse outro aqui que é assimétrico também tá a R$ 40,00. E assim, ó. Tá num preço bem promocional a R$ 25,00. Tanto esse quanto esse. E aí? Deixa eu tá aqui perguntando pra vocês. uma pergunta bem pessoal. Uma pergunta bem pessoal. Antes eu vou tá passando aqui pra vocês o endereço. Tá aqui o endereço que a fabricante me passou. Tá aqui o número. O cartãozinho dela acabou. E ela informou aqui esse número que vocês podem tá aí, né? Tirando o print. Marcando aí a peça de vocês. e fazendo o pedido de vocês. Ou vindo aqui pessoalmente no box pra fazer tuas compras. Então, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Realmente realmente o que você está fazendo é isso que você quer pra sua vida? É o que você está fazendo? É o que você que você está fazendo? É isso que você quer pra sua vida? é isso mesmo que você quer pra sua vida vai aí nos comentários e me comenta realmente é isso mesmo se foi isso mesmo que você faz hoje, o que você quer continuar fazendo da tua vida que Deus abençoe e que você realmente faça algo pra que você seja feliz e que as pessoas ao seu redor também sintam-se feliz por você estar se sentindo bem fazendo o que você hoje está fazendo estou aqui pedindo a vocês que vocês não esqueçam de compartilhar de deixar um like e o melhor de tudo, vocês se inscreverem no canal porque vocês se inscreverem no canal vocês só tem a ganhar porque aí eu vou estar eu vou estar passando pra vocês mais vídeos, mais novidades e até o próximo vídeo se Deus assim permitir e nós viva fogo e aí e aí Obrigado.